Olá, meu nome é Marcelo Finger e eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística na USP e venho aqui apresentar para vocês a primeira parte desse curso que foi concebido para ser feito em duas partes. É um curso de processamento de linguagem natural em português. E o que é isso? São métodos que ensinam a gente a extrair informações não triviais e de alto valor a partir dos textos. Nós vamos ver desde as técnicas tradicionais do processamento de linguagem natural e vamos chegar até ao começo das técnicas de Deep Learning, as técnicas mais modernas. Quando terminar, você vai conhecer uma série de problemas de processamento de linguagem natural e diversos métodos de solução para isso. E você também vai estar preparado conhecendo diversas ferramentas utilizadas na solução desses problemas. Toda a parte prática você vai ter no final de cada um dos seis módulos. Cada módulo é terminado com uma aula prática que você vai ouvir sobre ela com o Alan aqui comigo. Tudo bom? Meu nome é Alan Barzilay, eu sou aluno de pós-graduação no Departamento de Ciências da Computação aqui da USP e eu vou explicar para vocês como é que vai ser a parte prática desse curso. O curso é separado em seis módulos e ao final de cada um deles a gente tem uma lista de exercícios que a gente hospeda na plataforma Google Collab, onde vocês vão poder explorar um pouco mais e tentar se familiarizar mais com o conteúdo que a gente apresentou nas aulas daquele módulo. Essas listas são exploratórias, sem valer nota, e além delas a gente vai ter duas entregas, uma no meio e uma ao final do curso, ganhando nota que vão servir para avaliar o desempenho de vocês no curso. Além disso, as listas são desenvolvidas na linguagem de programação Python, que a gente espera que vocês tenham pelo menos uma noção básica, assim, introdutória dela. E a gente vai utilizar a biblioteca TensorFlow para desenvolver a maior parte dos nossos modelos para o curso. Por fim, todos os materiais do curso, então, listas, slides, enunciados, também estão disponíveis para consulta de todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente através da plataforma. Espero que você se divirta e que você aprenda bastante com esse curso.